NICE 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 Nike O que brilha no pulso? Jazz Hall eu já fiz curso Eu sou americano de crime ou de russ Ele é beat e depois eu abuso 213 É só isso que eu uso Usa drag e não me abuso Eu chamo americano russo Nessa aula eu já fiz curso Vamo no ponte de luxo Tô no banano Opa, a teca tá do lado Sempre andando, trajando Crocodilo tá bolado Olho gordo, tô furando no frasco Minha proteção ao pé celestial Minhas lutas, vida é vendaval Ela só olha pros bandido mal Meu guarda-roupa vira um patanã Tem patinhas de careta na polo Duas vadias sentadas no colo Eu cantando vivo nessa vida na solo O meu draper, você só é um tolo Muito ice preso no meu pescoço Nessa vida eu nunca fui polmoso Não sinto mais forte, pareço até ontem Mas chego no pique, porque nós já voces 212 É só isso que eu exalo Usa pego e não me abuso Goste americano russo Nessa aula eu já fiz curso Só uso poste de luxo Bem iluminado Meu pateque tá do lado Sempre andando bem trajado Crocodilo tá bolado Olho gordo, tô furando no frasco Meu proteção ao pé celestial Minhas lutas, vida é vendaval Ela só olha pros bandido mal Meu guarda-roupa vira um patanã